E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês mais um espaço aqui da conferência. A gente tá aqui, ó, no playground, né? Então, eu vou mostrar pra vocês o playground, nada mais é que os equipamentos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente tem aqui uns reformers, né? E ficam os instrutores da Fisio Pilates mostrando o que pode fazer com esse equipamento. Mais ou menos assim, quem tá de bobeira, não tá dentro de uma sala, assistindo um curso longo, pode parar um minutinho, fazer 10 minutinhos de reformer, 10 minutinhos de cor aline, 10 minutinhos de alguma coisa que tem aqui no espaço playground, que a gente vai mostrar mais pra vocês. É, a gente já fez uma aula com a Bárbara Moreira com o círculo, né? Foi bem legal de solo. E tem muita coisa pra mostrar pra vocês. Um beijo e até mais! E aí, galera, olha essa sala que enorme! Vai ter muita coisa aqui demais pra fazer. E olha o meu vale-almoço, que a gente tá atrasada, por isso que tá tudo vazio. Olha que demais! A gente vai mostrar outras salas, vai aproveitar. Até já já! Oi, gente! A gente tá na outra sala, aqui na 6ª Conferência Internacional de Pilates da Fisio Pilates, falando sobre pilates de qualidade. Dá uma olhada nisso! Vamos lá ver as outras, que ainda tem muito mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto